Olá mal, sou o Alex, são bem-vindos mais uma vez ao meu canal de Reacts, onde eu vou reagir o quê? Sim, vou reagir a uma música que me foi pedida, muito recentemente, e que passou no The Voice. Uma música interpretada por quem? Paulo Lapa e Carolina das Landas. Paulo Lapa foi um dos meus favoritos, sem dúvida nenhuma, se bem que só acompanhei a fase final do concurso. Por isso, se gostarem que eu reagisse a outras atuações, sejam à vontade, deixem nos comentários em baixo, e podem ser que tenham sorte e que eu tenha tempo de reagir. Vamos lá? Vamos lá! Ah, fatinho lindo! A Whole New World Acho que é do filme do Aladino, não é? Este homem canta sempre com um sorriso na cara, é mesmo fixe. O que é isso? Não estou habituado a ouvir-la cantar não registro tão baixo. A voz inconfundível da Carolina adoro. Segura-se. A voz inconfundível da Carolina adoro. A voz inconfundível da Carolina adoro. Eu prefiro vê-lo nos registros mais altos. Que docinhos. Que bonito. Ok, ele não subiu de tom como eu queria, como eu adoro as notas altas dele de frequência alta. Mas manteve-se ali sempre no pianinho para acompanhar a voz da Carolina deslândes, que não tem um alcance vocal muito grande. Mas tem um timbre lindíssimo e faz ali uma magia, umas voltinhas ali com a voz que me agrada muito, 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 muito. E então foi mesmo para estar ali ao nível dela em termos de citura vocal. Adorei. Adorei. Foi um momento doce, terno, bonito. Vê-se mesmo que há química entre eles. Do pouco que eu ouvi da gala final, a Carolina tem uma relação de amizade com o Paulo. Conseguiu desenvolver isso. E que bom ver que os mentores conseguem estabelecer esse tipo de conexão, de relação com os seus, digamos assim, cantores que se afiliaram a eles no programa The Voice. Foi um momento de veras muito bonito, muito intimista, muito doce e que eu gostei bastante. E agora gostava da vida. Vossa opinião. Muito obrigado a quem me fez este pedido. e se quiserem vir mais, showbam aí. Eu logo tentarei fazer, desculpem, todos os que me forem possíveis. Para quem assistiu o meu muito obrigado, não se esqueçam de subscrever o meu canal. Sintam-se à vontade em voltar e ver-me no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.